Música Casamento, a nessa jornada morre-se-ida Entre feto-ida e mamãe-ida Ou emanaí-rua Né bem-má-mai o missão-ida-de Atu ajuda-má-lo, guia-má-lo Ia qualquer situação Ida nem-má-tun-né família-ida Bele morre-se-armonia Ida nem-má-missão-ida-ru-se-família-ida-nian Dia beswit kapel Sira Tuir mai hauselori Itabod Sira Itabarona Hamoto Get historia doming Husi kapel Lopes & Santi Dia beswit kapel Sira Tuir hau Itabarona Hamoto Música Love Story Ok Sweet Kapel Sira Dadaung-ne Hau amutuk onah Huk kapel Lopes & Santos Lograig diak Pai humain Diakalae Lograig diak Obrigada Amin diakoto Ok Edisang idane Hau akarak Pai humain Atu fahe tuam Pai humain Historia doming Mba Sweet Kapel Sira Né bemak Dadaung-ne Akumpanya Hela programa Idane Mbe antes Pai humain Atu fahe Historia doming Hau akarak Pai humain Mbele apresenta lai Pai humain Nara Ihusi Município Né bemak Adiak Obrigada Barakmana Hane Nara Kompleto Domingos Dos Santos Babay Amabolo Hau Amamika Amabana Esteban Lopes Sira Bolo Hau Apamertan Amamika Gek Itakulia Kulia Mbe Aure Aling Wain Dehne Ela Bonita Loss Be Wain Ida Manega Sim Aling Naranzeda Matela Donatella Donatella Oi Narang Bonita Loss Domingo Nenai Oke Diakulia Pai Nga Imprimero Hau akarak Main Ho Pai Bele Partilha Etuang Main Hoppain Nye Relação Pai Hau Main Nye Kasamento 42 Zanus Onay Atubatohi Denebaho Hau akarak Pai Hau Main Partilha Primero Fofon Pai Hau Main Tirmal Ne Bela Conte Tuan Historia Dene Atunune Sitka Pai Sira Nibem Dedebaho Nye Acompanha Bela Hatene Tuan Historia Dome Pai Hau Main Nyen Conhece Malu Fofon Hau Nye Sao Hindiang Ami Nya Tinan Casamento Torn 42 Anus Hahu Ami Lause Asimba Malu Ami Nyeru Atene Malu Tamba Hau Nya Mão Cabe Fale Hau Nya Tuan Nya Feton Desde Dekik Ami Cunhisse Malu Mabee Depois De Mundo Laudarao Mundo For Volta Ami Mous Boto Darao Ami Cunhisse Malu Primeiro Dome Ami Asim 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 Festa Ami Asim 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 Sim An So Heng Main De Asim 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 Festa Bela Conta Que Tem Sa Historia Con A Festa Seda Ou Sen Nya Momento En Vato Pai Mãe Vela Soro Malo Bela ois Conta Seda Abra Seda Nya Harding Mãe Ante Ami Nya Nya Dumi Se Dua No Dua Pai Heng Pai Maen Dua Gata Kass Mãe Heng Dua 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 Quando eu falo, pai, no momento de festa, pai, não era um monstro para mim. Bom, eu... Eu era um dia de 1979, eu era quase jovem, mas eu era um fete de barra. Eu era... Quando eu era um dedicação, Então quando os atos de novo eu falo que eu gostei, eu sou eu gostei. Quando eu gostei, eu gostei. Eu gostei de ficar com o trabalho, como eu gostei. A gente se vê que eu gostei. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Quando eu gostei muito, eu gostei muito. É muito comum, não quer dizer. Ok, depois de mãe, o que você sabe? Você é uma ideia mais interessante desse pai, que é o pai, mas sim o pai, no momento? Interessante teve isso, né? E o tempo, também, a gente conhece muito, também, bem, mas, também, com a gente, e, agora, também, a gente mandou, a gente, 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 e, a gente, desde o ano, galera, que, durante o ano. Depois da primeira semana, as pessoas que atingiram o mundo e a gente assistiram, a gente também, então, o que� Library, o que eu explico, a gente sabe que seria um deserto que às camadas. Então, estou a começar a ir em casa do nome dos pais da mãe, Então, quando elas ocorrem nessa residência, você tem que fazer esse material, Eu defino, eu sou a minha Tete. Estamos em escola, em 1979, em escola Filamai e eu estou nisso, e eu continuo estudando mal, a gente se responsabiliza para oGO. e a família de Rua Turhamutu, quando a família tinha um pai em Halao, era um processo de casamento. Quando o pai conhece a distância, depois de Halao ter uma relação com o namoro, depois de distância entre o pai e o mãe, o desafio seria uma história em um momento. Quando a família se senti dificuldades, a gente não tinha nada. A gente não tinha nada para a família. E a família se senti dificuldades. A gente pode ser uma responsabilidade. A gente não tinha nada para a família. A gente tem de ter responsabilidade. A gente não tem nada para a família. Então, vamos nos preparar. Então, depois que a família se tornou aqui, o desafio ou dificuldade de Roma é o momento, não é? O desafio é muito importante. Quando eu era jovem, eu estava em Roma. E no ano passado, nós somos jovens e namorados e amigos. Nós conseguimos fazer desafios. Nós conseguimos fazer o destino para nós. Nós conseguimos ultrapassar os desafios. Antes do processo de aprendizado, nós conseguimos desenvolver a experiência com a alzinha. Nós conseguimos fazer o trabalho com que o Estado estabeleceu. Nós conseguimos fazer o trabalho com outros mamães. Nós conseguimos fazer o trabalho com a alzinha. Nós conseguimos fazer o trabalho com que a alzinha sem a alzinha, E o desafio é que depois do casamento, a intervenção da família, com a banha, com a mão alinha, e quase... Eu não tenho nada, mas eu tenho que falar com a mãe, mas eu falo mais, eu sou fiel desde o princípio, porque eu sou sempre consistente, porque eu sou responsável, e eu sou fiel desde o princípio, e eu sou fiel desde o princípio. Depois do casamento, eu tenho um desafio, e eu tenho experiência para a mãe, porque a mãe tem que assegurar, a mãe tem que cair, e a mãe tem que ficar com a mãe. Felizmente, a mãe tem que morrer, e a mãe tem que morrer. Para eu falar com a mãe, Não é difícil. Não é difícil. A gente não sabe que os conflitos que acontecem. A gente vê que os conflitos que acontecem. A gente vê que os conflitos podem ser mais difíceis. A gente vê que o público nunca acontece. A gente vê que a gente sempre tem um desafio. A gente vê que a gente tem uma solução ultrapassada. A gente vê que os conflitos podem ser mais difíceis. Os conflitos podem ser mais difíceis. A gente vê que as pessoas se formam uma família. Isso precisa ser um processo. E isso faz um desafio e obstáculo. Mas a gente tem que ter o compromisso da minha filha. Não é uma relação importante. A gente vê que isso não acontece. A gente vê que se formam uma família. Então, agora, a gente tem que ter uma decisão de entender que a gente tem que ver com a família. Espero que a gente tenha gostado de fazer isso e motivar que a gente tenha acompanhado o programa. Então, vamos continuar. Depois disso, a gente tem que ter desafios e obstáculos de forma família. E depois de formar a família, há um momento em que você tinha ido ou tinha lima. Quando você formar a família, você tinha ido ou tinha lima. Há um desafio e um obstáculo que você tem. Quando a mãe ou o pai tem um problema, há um momento em que você tem. O problema é que há um desafio. Há um desafio em que você tem uma intervenção da família. Há um desafio sobre whether a família é a família e a família. Há um descanso com os homens que em uma família. Há um desafio americano e um aluno para depois, seja um desafio do que se tornasse. Há um desafio e um desafio com esse desafio. Há um desafio para criar os líderes. Há um desafio com os homens e as mãos. O desafio com os homens. Houve um desafio que quando a gente faz o motor, a gente faz o motor. Quando a gente faz o motor, a gente faz o motor. Eu nunca posso confrontar com as pessoas. Eu nunca posso ter uma história malha, mas eu nunca posso fazer isso. A gente tem que fazer uma história malha, mas não tem que resolver. A gente não resolve essa memória, mas nesse momento, a gente se muda com o meu pai, então eu tive uma experiência com minha irmã, minha cunha, que eu não me lembro, eu tenho comprometido com bananas com a nossa amiga, pessoas que existem problemas que estão em mais de um problema, tenho escutado o público e a memória, e também tenho escutado o meu chá, vocês não me trouxam escutado o problema, A gente tem o trauma, mas a gente nunca estoura mal. E quando a gente está nervosa, a gente está no quarto. Depois, quando a gente está nervosa, a gente está nervosa. E quando a gente está nervosa, a gente tem que estar no dedo para cima. Depois, quando a gente está nervosa, a gente explica. Mas a gente ultrapassa o desafio que está aqui. A gente está aqui e a gente morre lá. Então, quando a gente está nervosa, a gente tem que aprender a aprender a aprender. Quando a gente está nervosa, a gente tem que aprender. Quando a gente está nervosa, a gente vê uma espécie de forma diferente. que a gente no conhece. Antes de várias coisas, a gente não vai ter que ver. A gente não sabe o que é isso. O que é isso? Em rico, gente! Uma mulher de mãe nós estávamos. A gente não pode ver. A mulher de uma mulher, ela não tentava. A mulher de mãe então lembre, da mulher de mãe que era. Mas depois de isso, a gente tem que esperar essa experiência. Mas a gente tem que ver o que acontece. A gente tem que ver o que acontece. Temos que nos convidados, porque o pai ou mãe estão com as famílias e eles têm um desastecimento de um desafio, eles têm um desastre entre as famílias. Mas é uma pessoa que nos convida a ser a família, que nos convida a ser um serviço, e é uma pessoa que nos convida a ser a família. Nós somos serviços. A gente se sentiu um serviço de funcionário da agricultura para a agricultura e enfermeira. A gente trabalhou um serviço e v after a serviço. Quando a gente faz o serviço, a gente faz um serviço para que a gente compreender. Depois de um pouco, a gente trabalhou um serviço para ter um serviço. Quando eu fiz esse serviço, eu fui na rua em primeiro ou segundo final, e eu fui para mim. Depois, quando eu fui à mesa, eu fui para o serviço, eu fui para o dia. Depois, eu volto para a escola, para entrar na Antártia para a escola. Depois, eu estou em horas. E meu dia, eu a muito... E a minha chave importante aí, Eu nunca agradeço a Roma que há tempo de falar. Desde que eu comecei, depois de minha irmã, eu sempre sempre orei, também o serviço. Então, quando a gente vai para o serviço, a gente vai para a escola, e quando a fila mãe, eu sempre falo muito, eu sempre falo muito, eu sempre falo muito para a Reza, depois a Reza, eu sempre falo muito. Depois, eu aprendi a televisão, estudos, e descanso. Eu sempre agradeço a Roma que o amor de Deus, e eu sempre falo muito. Eu sempre falo muito, Eu sempre agradeço a Roma que é muito grande. Eu sempre quero agradecer a família de todos. Eu sempre agradeço a Roma, Agradeço a minha oração com a marroma. Então, isso é muito forte. É o momento que a gente tem que ter o serviço. É o momento que a gente tem que ter suporte a Tавes e a minha carreira. Isso é tudo que a gente tem que ter o serviço. A gente tem que ter o problema. E também a gente tem que ter o serviço. Eu gostei. E a gente tem que ter o serviço. Depois de festas, despedidas. até o nós dessas possam sayarAS e alguns acabaram com os dentes porque wasmordaram e se elas lhes nos namoraram. Mas estão só no mundo do que fazer com o problema Ph.D. começou nיז na disciplina nenhuma disso vai colocar uma língua de perfeitas. E depois, a gente foi comprometida na faculdade, o juramento da igreja, porque há tempo, no tempo, é muito difícil de sair a faculdade. E depois, eu estava com a loja, eu estava com a loja, mas eu estava com nervos, quando 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 eu estava com nervos, eu estava com nervos, quando eu falo na minha vida, eu falo que não é normal. Quando eu falo sobre isso, eu explico que eu faço isso. Eu falo sobre isso e convenço. Eu reconheço isso, eu falo que é um desvizinho. Quando eu falo que eu estou nervos, eu vou atacar. Eu falo sobre isso. Depois ele se faz para a saudade, mas eu sempre concentra o que ele é chamado. Quando ele se faz faça, ele precisa de faça. Todos eles se fazem faça, elas podem ver. Então ele é um problema porque seu corpo se faz. Mas esse é um problema para a saudade. Como se faz com a saudade, ele acabou de ver. Então ele diminuiu as mães. E são crianças, mas eles estão na sua casa. Eles estão na minha cama e os nervos estão nas ruas. Depois, temos na minha espécie. Elas são fortes e voltam até o dia. Mas é umaieri que estavam reconhecendo essa sala, mas eu ouvimos. Então, paciência. Não évo . Meu pai tinha casamento com 42 anos. Eu tinha 10 anos, mas eu tinha 42 anos, né? Eu tinha 10, 20, até agora. Eu tinha diferença. Eu não sei se eu tinha idade, mas eu tinha um problema. Quando eu tinha idade, eu tinha um problema. Quando eu tinha idade, eu tinha um problema. Eu tinha um problema. Eu tinha um problema. Eu tinha rodou bem e acesse o pai. Eu tinha profundidade. E para que eu seja tеров, então eu tinha mình a fazer um problema. Eu tinha 18 anos, quando eu valer milhões de republicas, eu te lá amo! Eu falei inclusive, mas eu tenho que celebrar nesses 25 anos. Então, quando o compromisso com a família, começou a mudar. Depois, nós celebramos os 40 anos. Todos nós nos sentimos que nos amigos, nós nos conhecemos, 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 você entra no povo. Eu já fui progredir, antes do que a 25 anos. Eu tinha uma paciência. Eu acabou vocês, eu tive essa علa a campanhar, eu aprendi, a gente tem uma pressão de família, uma boa parte, a economia da família não é suficiente. A gente sabe que a gente tem uma, 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 e a gente consegue fazer uma, a gente tem uma, essa experiência. A gente sempre aprende a minha experiência. Então, a gente começa a servir uma casa, a gente tem uma, a gente tem um trabalho, a gente tem a minha família, a gente tem uma economia de família, a gente tem um trabalho, a gente tem um trabalho, a gente tem um trabalho. A gente tem uma família sólida. A gente tem uma obrigação, senhora Teteona. A gente tem uma dificuldade, a gente tem um problema, ela tem um problema, sem lembrar. mas a gente faz um compromisso, mas a gente tem que nos enfiar a lima e seisms, a gente tem que fazer uma lima mas agora, a gente passa a se chamar de lima, então a gente se vê que vamos se transformar na lima, mas a gente olha que é que a gente tem que fazer uma lima, se cria a compreendimento. Então, se precisar, se for eu, a gente põe a compreensão. Porque eu tive muitas experiências, quando eu estava no meu trabalho, eu tive muitas dificuldades em economia, na minha escola. Eu tenho que fazer as coisas coisas, Eu estava em escolas de Porto Bucano-Bogoto em denen. Desde somente até dois anos, este encontrou em escola. Depois que as crianças... ... saíram se dizendo que não se tornou. Se não, eles não foram. Ele era um dos filhos. Eu era um dos filhos de 25 anos. Eles não foram. Não é completamente. Quando a gente não se senta a problemas, a gente não se senta a descanso. Porque a gente não se senta a descanso. Quando eu falava sobre o conflito, eu falava sobre o conflito, mas eu falava sobre o convivimento. Eu falava sobre o serviço da casa, mas eu queria agradecer e agradecer. Eu queria agradecer e agradecer e agradecer a vocês. as mesmas as famílias, eu não posso se sentir com muito forte. Eu não posso me lembrar. Para saber mais, não estou a ver como se eu sou. Eu não estou a ver como se eu, não estou a ver como se eu. Eu não estou a ver como se eu não estou a ver como se eu. Eu estou a ver como se eu. A educação é simples. Em educação, primeiro, eu tenho que ter todos os exemplos que a gente tem que ter a vida. Segundo, eu motiva a minha mãe para ir cedo, depois ir para a oração, ir para a escola, 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 e ir para a escola. Eu sou uma irmã para ir para a escola, eu tenho que ter uma família na escola, e IA sí, aキô da escola, ir para a escola. Eu tenho que ter uma família na escola, e eu vou te dar, vou te dar. Eu fico que o senhor não se sabe, não é que eu estou a viver. Eu não tenho que ter a vida, mas eu não tenho que ter a vida. Eu também fiz isso, mas não tenho que ter. o que é a gente. A gente se senta com simplicidade. Simplesmente, depois, sempre usamos a maneira de não virar. Se você morrer, você morrer, você irá fazer a sua cara, mas você morrer, você irá fazer as possibilidades. Eu disse a minha filha, a gente se senta a usar os chinelos, eu sei que com os chinelos, eu ainda tenho que usar durante o outro, e quando o outro, eu vou agarrar, O meu rendimento e o meu fulano é o suficiente para que o fulano tenha compras. Você tem que ter uma lia, ter uma lara, ter que sustentar a minha escola. A educação não é simples. Eu tenho que agradecer e explicar para você que você morre com a sua cara, mas você é bela. Você tem que entender. E, graças a Deus, nós estamos agora. Desde que eu moro, eu fiquei muito feliz. Eu não estou em que eu morro. Eu não estou em que eu moro, mas eu não estou em que eu morro. Eu não estou em que eu morro, mas eu não estou em que morro. Não estou em que eu morro. Sim, sim. Não se lembra de ser rico ou de ser rico. Mas por isso que você não pode fazer isso, não se lembra de ser rico. A gente não nunca se lembra, nunca se lembra de ser rico. Mas isso é algo que vamos ter. Então, a gente educou o modelo de simplicidade. Antes de chegarmos no segmento segundo, eu queria estar no segmento primeiro, que eu acabei de comentar uma mensagem para que eu tenha uma mensagem que a família se tornou. Eu sou a família que me motiva e me motiva, me motiva e me motiva a ser a vida. Eu sou a família que me motiva. Eu sou a família que me motiva e me motiva a ser a vida. A forma é fácil. A gente não tem vocação. Se a gente tem o pai ou a mãe, a gente tem a vocação de Akira. Quando a família é forte, a gente tem a nação forte. E quando a nação é forte, primeiro tem que ter a família. Então, a gente tem o processo de formação, a gente precisa de compromissos. Se a gente tem a nação e tem o desejo, tem a esperança para a família. Isso é muito importante. Mas a gente tem a esperança de volta. A gente tem a nação e a gente tem a forma de formar uma família. A gente tem que ser segura para a família. A família é forte, a família é moral. para a família. A família tem muito forte. A família tem um compromisso muito de forma e de forma como você vai. Obrigada. A minha mente, a uma mensagem da família. A família tem uma parte da família. A família tem uma espécie de fraque. A família tem uma depressão. a sua idade, a sua jovem, a sua idade, a sua família. A sua mãe deve motivar a sua vida. Eu acho que a minha vida não tem nada. A minha vida, eu sempre tenho que ser vulnerável. Eu concordo com ela. A minha vida, eu acho que a minha vida é vulnerável. O que é o serviço do baracliu? a responsabilidade, mas o serviço é muito, o parceiro, e a homenagem, o alianca, a homenagem, e a força na Fati, pronto até ter o serviço da Nela, e a gente vai fazer isso. A comunicação é aberta, e a família, e a homenagem, e a sociedade, e a Fati, e a gente vai fazer isso, o parceiro do direito, para ser um sistema de desenvolvimento, nação, e também a Fati. A satisfied赤 daqui hopefully, tem um problema, sem paciência, mas não para se prepara, mas o trabalho está preparado. A gente vai fazer a consultação, e basta ver o conselho, oCapacidade, porque é um objetivo ultrapassar, e o desafio que nós podemos fazer sobre o mundo. Eu sou o pai, e a família tem a responsabilidade de nós. E a família tem a responsabilidade de nós. Lhe nos avançou. Ainda não, o que o nosso futuro era, que nos avançou o nosso pai. Então, o que ele começou? A gente, como a gente começou a fazer, a Maria, a gente estava fazendo isso, quando a gente desenvolvemos a família, como a gente desenvolvemos a gente desenvolvemos o que a gente teve... A gente não conseguiu desenvolver todos os famílios. A gente sempre conseguiu trabalhar. A gente não conseguiu fazer isso. A gente não conseguiu fazer isso. A gente não conseguiu fazer isso. Não consegui fazer isso. Então, eu não sei se não, eu não sei se não, eu não sei se não. para consultar o homem, para que ele tenha que ser feliz com a família. Dias, com a sua família, a sua família, a sua família, Lopes Santos. Então, eu espero que vocês tenham experiências e inspiram que vocês tenham gostado de acompanhar o programa Love Story. Em segmento primeiro, vocês tenham gostado que vocês tenham gostado de compartilhar com a história do Capel, Santos e López. Em segmento segundo, vocês tenham gostado de compartilhar com a game, ou seja, há 5 games para vocês. Ou seja, vocês tenham gostado de compartilhar com vocês. Vocês tenham gostado, vocês tenham gostado de compartilhar com a publicidade. Hoje em dia programa Love Story. Eu soube que vocês tenham gostado de compartilhar com a Connection López e Santos. Eu soube que vocês tenham gostado de compartilhar com os nossos tributos do Capel. Vocês têm gostado de compartilhar com vocês? llan! Quem gostado de compartilhar com vocês tenham gostado de compartilhar com vocês. eu não falo como mãe e pai e pai. Depois eu sempre falo, eu sempre falo, mas eu sempre falo para pai ou mãe. Depois eu sempre falo quando eu falo para pai ou mãe, pai ou mãe me lhe quer que não vá. Eu sempre falo primeiro, eu sempre falo para pai ou mãe. Eu sempre falo primeiro, mas... eu sempre falo para pai ou mãe, quando eu falo para pai ou mãe, eu sempre falo para pai ou mãe. Pai ou mãe me lhe quer que pai ou mãe. Depois eu falo tudo para a câmera, para ficar com a filha, mas pai ou mãe é sólido. Eu sempre falo para pai ou mãe, porque pai ou mãe é sólido para pai ou mãe, mas o pai ou mãe é sólido para a câmera. Eu não falo para mim não, eu não falo pelo menos. Ele é muito bom, o cara eu acho. Quando você fala que peta, ele é sólido para a câmera. Apenas que presta é sólido para quem compra ele. Então, a gente quer que eu tenha gostado, mas quando eu morro, eles sempre duram e nervos. Porque eles têm que fazer a sua vida. Então, eles têm que gostar de me ajudar. Porque eles não têm que gostar de me ajudar. Eles têm que gostar de me ajudar. Eles têm que gostar. Ok. Então, eu vou fazer uma pergunta. E é... Pai ou maim? Ou habituai de nevema Ladundiak nevema pai Main la gosta O si pai ou pai la gosta O si main Ok, main yang hotuna Tempel pain yang Pain yang naru Klos ne main Ok, pai Habituai de nevema pai la gosta si main Main bela foto Pai bela Atene main Atene main Atene main Atene Durante Ne pai Bela foto Migba Migba Pai bela Hato Ela habituai Selama durante Ne pai Lidum La bela Kuali a bossa Oh La bela Kuali a bossa Mãe Lidum Lidum Ok Pai Pai hatena Habituai de nevema Lidum 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 Durantei Pai hatena Naga Habituai Nebemak main Lagosta Hata Naga Ok Dia ikus liu Hawa karakusu Kona bapai Homain Ya data Kazamantunia Iha saloro Nga satina Pai halua Nakarid Kwanda pai halua Entah Mãe Bele Fosan Saun Bapai Seba Bayakan Merah Entah Retop Hanesa Enggak Lai Oke Tere Mãe Hadiyah Tuan Pai Nian Iha data Kasamantunia 27 Keba Mãe Nian Sexta-feira Uau Mãe Sehanueng Ela lorong Afinal 42 Anos Namas Memoria Sexta-feira Dia 27 De Junho De Mil Novecent E Tere Dane Data Lorong Sagrado Coração De Jesus Haulung Bele Halua Sexta-feira Dia Parabéns Ba Mai Hopai Nebem Hato Dona Mai Hopai Nia Solido Espera Katak Mai Hopai Na Fatin Sai Modelo O Exemplo Ba Oan Sira Nomos Ba Maluk Sira Nebem Makh Dada One Acompañe Hela Programa Ede Firmai Ita Seba Falih Segmento De Tolu Nian Haus Teh Hacara Katudada Li Oan Obe Sira Atau Sui Tuan Sira Nia Hanoi Sira Nia Rek Konaba Mai Hopai Nia Solido Durant Dini Diat Sweet Kapel Sira Tirmai Tanah Fatin Ba Kumpanya Publisi Dari Tirmai Diat Diat Kapel Sirah Ita Tama Onaba Iha Itanya Segmento Ikus Ihane Onaba Pai Ho Mai Nia Oan Feto Ida Nibema Se Representa Maungalien Sirah Hotu Atu Hato Helal Lhe Fuang Ba Mai Hopai Diak Mana Diak Lai Diak Diak Mano Bela Presenta Helal Mano Nhi Narang Hau Narang Sidalia Simoes Ah Ki Diak Mana Sidalia Oh Hen Hau Rona Historia Lugukida Hussi Mai Hopai Nibema Inspira Tebez Hau No Hau Sente Katak Sweet Kapil Sira Nibema Tadang Nimos Inspira Tebez Sira Holi Fung Murak Motivasang Nibema Furak Tebez Nibema 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 Tidak Apakah Tidak Nibema Tidak Apakah Nibema Tidak 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 Não! e a família de Nelarang. Obrigado por assistir. 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 E até a próxima aula de episódio de Twirmai. Adeus.